Notícias de última hora! Quer publicar sua obra pela Giostrinho? Ser o infantil da Giostri? Participe do novo concurso literário Vai Passar! Todas as informações sobre o concurso e lançamentos depois da vinheta. O concurso Vai Passar, por um mundo repleto de esperanças e boas atitudes, já está recebendo narrativas infantis e inéditas. O tema é Vai Passar, alusivo à situação atual da pandemia, que perdura mais de um ano. A obra selecionada será analisada por um time de jurados, assim como aconteceu com Um Abraço é um Aço, de Elisabeth Fontes. A obra escrita por Elisabeth foi premiada no concurso O Mundo, Um Abraço, realizado em 2020 pela Giostra Editora. Neste período de isolamento, o livro descreve a importância de redescobrir o afeto guardado e o amor que encurta as distâncias. Tudo isso através da história de uma menina que está ansiosa pela volta às aulas, para reencontrar os amigos, professores e avós. Em meio à saudade, ela descobre a importância de se expressar. Além da publicação, o concurso dará um prêmio no valor de R$ 600,00 para o contemplado ou contemplada. E a obra será ilustrada pelo artista Tony Nagostinho, o mesmo responsável pelas lindas ilustrações de... O Menino e a Nuvem, de Ana Paula Frentas. Na história, um garotinho percebe que a alegria se afastou de seu querido vilarejo e, para ver todos sorrindo novamente, resolve ir até a montanha mais alta para modelar as nuvens. Em sua jornada, ele descobre o poder dos bons pensamentos e dos momentos simples da vida. Na obra, você vai se encontrar com Laila, uma menina refugiada que teve de deixar sua terra natal para se mudar para um novo país. Com muita resiliência, ela precisa vencer um desafio pessoal, escrever um poema em língua portuguesa para o concurso da escola. Nessa jornada, Laila usará as palavras para descrever o que sentiu ao deixar seu país e também para trabalhar sentimentos como amizade, empatia e tolerância. Atenção! O concurso vai aceitar inscrições até o dia 25 de abril de 2021. Para conferir todos os procedimentos e instruções para participar, acesse geostricultural.com.br barra editais. Participe! Lembrando, acessando o site geostreditora.com.br, você adquire todos os livros que foram mostrados hoje. E, para você que ficou até o final, aqui está a sua recompensa, o cupom de desconto LIBROS2, que te dá 20% de desconto em sua compra em nosso site. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até semana que vem! Tchau, tchau!